Depois que os Mugiwaras foram separados em Sabaody, eles passaram dois anos treinando e se aperfeiçoando para se tornarem mais fortes e assim poderem continuar sua jornada e tornar o Luffy o rei dos piratas. Mas o que mudou em cada um deles nesses dois anos? Quais poderes eles aprenderam? Nesse vídeo nós vamos ver a principal diferença entre pré e pós-timeskip dos Chapéus de Palhas e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. O SOP. Em relação à aparência, o SOP foi de um narigudo franzino com óculos sniper e um cabuto verde para um narigudo gostosão trincado. Deixou seu cabelo crescer, além de usar óculos de proteção e fones de ouvido, tendo como arma seu cabuto negro. Agora quando quesita a sua arma, ele passou de um cabuto estendido que era um stilingue com 5 pontos e com tecnologia dos dials de Skypera, para um cabuto negro com 5 pontos de apoio. A diferença entre eles é que esse tem a cor negra, é inicialmente menor, mas diferente do outro, é uma planta de verdade. Ao adicionar água, ele cresce até o ponto de ficar tão grande que até passa o SOP. Além disso, sua base é uma planta carnívora que também desperta quando adiciona água. Essa planta é capaz de comer inúmeros entulhos até ficar gigante. Após isso, o SOP pode usar toda essa munição contra os seus inimigos. Mas sua principal e maior mudança foi de munição. Antes, o SOP tinha como arma suas balas de ferro, ou qualquer coisa que ele pudesse lançar no seu inimigo. Ele até criava algumas delas para terem diferentes efeitos, como cheiro ruim ou até pimenta. E quando isso não era mais efetivo, ele adicionou a tecnologia dos dials de Skypera para ter um poder de fogo absurdo, e assim atirar de maneira mais precisa ou até lançar rajadas de fogo em seus inimigos. Agora ele usa o Kurokabuto como arma principal, e sua munição são as Poppy Grimps, sementes de diversos tipos que germinam instantaneamente após serem lançadas, e tem diversas características e usos. Ele pode criar diversos tipos de plantas e usufruir das características de cada uma delas. Munição é essa que ele planta e sempre pode ser reposta. Fala galera, meu nome é Lucas e você está no canal Stories OP. Aqui no canal a gente já tem outros vídeos só falando sobre o Chapéu de Palhas que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, é só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora continuar com o vídeo. Nami. Antes a Nami sempre vestia uma blusa com um short que tinha uma leve variação de um arco para o outro. Além de que sempre se mantinha com o cabelo curto e usava um bastão, e tinha várias bugigangas que ela usava para mimetizar efeitos do clima. Após o time skip, sua aparência mudou um pouco. Ela se tornou uma mulher completamente formada, deixou seu cabelo crescer, além de que se despiu um pouco mais. Agora ela usa a parte superior de um biquíni com uma calça longa, o que dá mais destaque para suas protuberâncias. Antes ela usava como arco seu clima tact cheio de bugigangas para a festa, que depois foi atualizado com os dials de Skype. Com isso e seu enorme conhecimento sobre o clima, ela pôde mimetizar o controle de eventos climáticos com o aumento e queda de temperatura. Mas após o time skip, ela pôde adicionar diversos aparatos climáticos de Wathéria a ele, o que permitiu que ela pudesse realmente controlar o clima, criando nuvens de tempestade e até descargas elétricas absurdas, além de inúmeros outros poderes como desaparecer ao criar uma miragem com o clima, disparar bolhas que ao estourarem, criam uma rajada de vento pressurizado, ou bolhas que disparam rajadas de kalú, além de nuvens como as do céu, que sobrevivem no mar azul, e podem ser usadas para diversos fins, mas também pode criar ovos climáticos que têm climas diferentes dentro. Com isso, ela pode invocar uma chuva, uma tempestade, ou então outros climas que ela pode utilizar à vontade. Chopper. For ser uma reina que comeu um Akuma no meio do humano, o Chopper sempre se mantinha na forma Brain Point, ou sua forma híbrida. Por ter características humanas, ele passou a usar um short, e mais tarde ganhou uma cartola com um X no meio, do seu amigo e pai Hirulu. No pós-timeskip, ele ainda se mantém na forma Brain Point, e ficou com uma aparência mais fofinha. Agora ele se veste completamente, e acabou colocando um chapéu por cima da sua cartola para dar um char. Outro ponto a destacar é a sua forma de reina. Antes do timeskip, o Chopper tinha um porte bem mais franzino que qualquer outra reina. Muito disso porque ele ainda era uma reina jovem, e não tinha chegado à sua maioridade. Mas após os dois anos, seu porte físico mudou bastante. Ele se tornou uma reina grande, peluda e chifruda, capaz de até carregar uma pessoa, o que mostra que ele já está na sua maioridade. Além disso, sua habilidade médica foi elevada ao extremo, ao estudar a medicina do reino torino, e descobrir diversos tipos de novos remédios desconhecidos no mundo inteiro. Mas também se tornou capaz de criar remédios e vacinas próprias para diversos fins, desde uma que ativa o modo sulongue dos minks, sem ter a lua no céu, ou criar seu próprio vírus para combater outros vírus e salvar as pessoas. Mas suas principais mudanças foram nos seus pontos de transformação. Alguns deles foram extintos e outros atualizados. Agora o Chopper não precisa mais da sua rumble ball para mudar para formas usuais. Ele só vai precisar se for usar o Monster Point. Como eu já falei do Brain Point e do Walk Point no começo do tópico, nós vamos aos outros. O modo pesado ficou mais musculoso e monstruoso, já que o Chopper não se importa mais com a sua aparência. O modo defesa agora cria pelos capazes de alcançar uma extensão absurda. O modo chifre agora tem chifres maiores e sua parte frontal mais avantajada, para cavar túneis como se fosse um atopeiro. Enquanto o modo saltador e o modo braço foram extintos ou fundidos para criar o Kung Fu Point, o famoso gordinho do Kung Fu. O Monster Point agora pode ser controlado, e só precisa de uma rumble ball para o Chopper se transformar. Eu até já fiz um vídeo explicando todas as formas do Chopper, contando o que acontece quando ele come quatro rumble balls, e se eu despertar natural o que ainda pode acontecer. Para assistir, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Brook. Em aparência, o Brook não mudou muita coisa. Afinal de contas, ele é só um esqueleto com afro. Então a única coisa a destacar da sua mudança foi a sua roupa. Antes ele usava um traje formal com cartola e bengala. Depois do time skip, ele passou a usar roupas mais coloridas como o Rei do Rock. Calça florida, óculos escuros em formato de coração, um boá de penas amarela, e uma cartola nova com coroa gigante. Sua espada continua a mesma, uma espada fina que se esconde dentro da sua bengala. É com ela que ele usa sua música de batalha, que inicialmente podia criar uma melodia capaz de adormecer quem ouvia imediatamente. Após o time skip, ele evoluiu sua técnica ao ponto de fazer com que sua música inspire outras pessoas a lutar, e até pode hipnotizar seus inimigos, o que faz eles pensarem estar em um lugar feliz e calmo, e com isso agirem como o Brook quer. Mas sua maior evolução pós time skip foi controlar totalmente a sua alma. Um dia qualquer o Brook estava rezando, então sua alma saiu do corpo. Aqui ele aprendeu que poderia fazer isso efetivamente, e controlar sua alma longe do corpo. Alma essa que pode atravessar objetos, e ser um espectro que põe medo em todas as pessoas como um fantasma. Não só isso, mas esse controle da sua alma permite espionar principalmente mulheres, mas permite que ele possa remontar o seu corpo de esqueleto, desde que nenhuma parte do seu corpo tenha sido destruída. Além disso, ele se tornou o rei das almas, ou o Soul King, um homem cujo o espectro da alma é capaz de subjugar seres com almas mais fracas. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui no canal a gente já tem um vídeo sobre o time skip dos Mugiwaras, o reencontro, a separação e muitos outros vídeos que vocês vão curtir, que eu vou deixar a playlist no card aqui em cima para vocês. Sanji. Antes do time skip, o Sanji usava um terno simples, cigarro, e tinha como característica uma franja que cobria a parte esquerda do seu rosto. Depois do time skip, ele continua usando o terno, não largou seu cigarro, e agora usa uma franja no lado direito do rosto. Foi graças ao seu terno que ele ganhou sua alcunha de perna negra. Na culinária, ele desenvolveu a culinária de ataque ao aprender as 99 receitas do New Kama Kenpo. Com isso, ele pode criar pratos que fortificam e constrói o lado físico do corpo humano. Mas sua maior evolução foi aprender os principais rakis, tanto o haki da observação como o do armamento, com o haki da observação sendo seu haki com maior afinidade. Por passar dois anos fugindo dos Okamas na ilha Momoiro, ele correu tanto que desenvolveu o Gepo da CP9. Batizado de Skywalk, ele pode caminhar no ar como os agentes do Gouveia. Mas quando usa isso no mar, tem o nome de Blue Walk, e ele pode se mover tão rápido ou mais rápido que um tritão na água. Além disso, ele desenvolveu seu Diable Jumby para ser instantâneo, diferente de antes que ele tinha que girar em torno de uma perna só para que ele pudesse ativar. Agora ele pode usar nas duas pernas ao mesmo tempo, o que aumenta ainda mais a sua eficiência e poder de ataque. Mas também aprendeu a canalizar toda a chama da sua ira no Hell Memories. Uma técnica que ele passa toda essa raiva em forma de chamas para o corpo do seu adversário, queimando todo ele, Frank. Depois que sofreu um acidente com o trem do oceano, o Frank foi obrigado a modificar o seu corpo se tornando um ciborgue. Com isso, ele mudou totalmente se tornando uma pessoa diferente. Seus antebraços eram grandes, tinha uma tatuagem de estrela em cada um deles, tinha um cabelo topetudo azul e nariz de ferro, trajado com camisa havaiana e ciunguinha. Após time skip, ele se tornou um ciborgue completo, trocou a maioria dos seus membros por peças robóticas, como por exemplo, ombros, torso e mãos. Na sua primeira aparição, ele tá com o cabelo raspado, mas agora ele pode controlar o estilo de penteado só tocando no nariz. Então pode ter vários estilos dependendo da situação. Agora em relação às suas habilidades, o Frank tornou seu corpo uma arma completa. Primeiro que ele deixou de ter cola como combustível, o que significa que não tem mais essa fraqueza. Além disso, se equipou com diversos tipos de armas e mísseis, ele pode lançar dos seus punhos e braços. E também teve tempo pra dar vida a uma arma antiga projetada pelo Vegapunk. Esse é o Frank Shogun, uma armadura feita com o metal mais resistente do mundo, que pode ser montada a partir da junção de uma moto e um tanque feitos pelo Frank. Esse robô gigante carrega uma espada e é super resistente a qualquer tipo de ataque. Mas a maior evolução do Frank foi desenvolver a capacidade de atirar um raio laser chamado de Radical Beam, um feixe de luz tão absurdo que pode detonar qualquer liga metálica e até foi capaz de deixar um Yonkou trancado. Robin. Antes do timeskip, a Robin se vestia como uma cowgirl, com camisa roxa e um decotinho. Calça roxa e chapéu de cowboy roxo também. Roupas que tinham alguma variação ao longo do tempo. No pós-timeskip, ela ganhou uma feição mais madura e cresceu em diversos aspectos físicos. Agora ela usa uma saia comprida e um colete de couro em V, traje que deixa suas protuberâncias mais à amostra. Ela também deixou seu cabelo crescer, que agora é penteado para trás. Mas o que mais mudou e impactou os fãs foi o seu tom de pele. Antes mais escuro, agora mais claro. Só que isso foi uma correção de um erro no anime, já que a Robin sempre foi colorida mais clara do que aparecia no anime. Agora sua principal evolução foi em relação ao seu poder de Akuma Nami. Foi revelado recentemente que além de um melhor controle do seu poder, ela também aprendeu os fundamentos do Karate Tritão. E usou isso no momento em que os Mugiwaras estavam indo para a Ilha dos Tritões. Mas além disso, seu poder evoluiu ao ponto de não se limitar só a criar membros ou vários membros extras do seu corpo do tamanho normal. Mas sim juntar esses membros para criar estruturas gigantescas como braços e pernas gigantes para diversos fins. Ela se desenvolveu tanto ao ponto de criar clones de si mesma com membros extras à sua escolha. Mas também uma versão gigantesca sua. Só que como ela só veio mostrar recentemente, nós só vamos citar aqui. Porque não tem como confirmar que ela realmente aprendeu no Timeskip. Zoro. Antes do Timeskip, Zoro usava uma calça escura com botas, um haramaki verde na cintura, e uma camisa que variava ao longo dos árvores. Mas também sua bandana verde que sempre era usada durante suas batalhas. No pós-Tamskip ele continua com sua bandana. Mas agora ele usa um kimono verde, mas manteve o seu haramaki dentro e uma faixa vermelha por fora. Além disso, sua principal característica depois desses dois anos é uma cicatriz no olho esquerdo que ninguém sabe como aconteceu. Mas além disso, ele ainda continua perdido como sempre e evoluiu ao ponto de aprender os hakes básicos como o hake do armamento e da observação. Não só isso, mas o seu hake com maior afinidade acabou sendo o do armamento. Um hake de fundamental importância para os espadachins, responsável por deixar suas espadas mais resistentes, que nunca vão quebrar ou lascar. Mas também um poder que pode tornar essa espada uma lâmina negra permanente, um feito raro que só poucos espadachins conseguiram. Com sua perícia em esgrima e o seu hake, o Zoro ganhou a capacidade de lançar cortes absurdos que podem cortar desde um galeão até um monstro gigante feito de pedra em inúmeros pedaços sem muita dificuldade. E até subjugar outros mestres em haki sem muito esforço. O homem ficou bravo. O homem ficou absurdo. Jinbei. A principal mudança visual do Jinbei pós-timeskip foi trocar o seu kimono usual. Durante a fuga de Impel Down, Guerra de Marineford e Pós-Guerra, ele usou um kimono vermelho com detalhes quadrados e um obi roxo na cintura. Já no pós-timeskip, ele usa um kimono verde claro com detalhes com padrão de folhas e um obi laranja em volta da cintura. Como o Jinbei ainda não era um chapéu de palha depois do timeskip, não conhecíamos todos os seus poderes e capacidades. Mas no arco da Ilha dos Tritões, ele deu uma demonstração dos seus reais poderes. Assim como o Zoro e Sanji, ele é um usuário de haki do armamento e da observação. Além de ser um mestre no Karate Tritão, capaz de subjugar qualquer outro Tritão, mesmo que use meios artificiais, para ampliar o seu poder. Mas também pode criar uma onda de choque capaz de atravessar o corpo gigante do Adatsumi facilmente e jogar esse monstro para o alto. Só para a gente ver o quão absurdo é o Karate Tritão do Jinbei, Luffy. O modo como Luffy era ou se vestia antes varia bastante. Mas ele era franzino, sempre estava de bermuda azul, colete vermelho, havaianas indestrutíveis e seu chapéu de palha. Após o timeskip, ele ganhou mais massa muscular e ficou trincadão. Eu poderia até dizer que ficou mais gostoso. Sua roupa agora é um colete vermelho desabotoado com mangas compridas. Permuta azul com uma faixa amarela na cintura. Continua com sua havaianas, mas agora esbanja uma cicatriz gigante em forma de X no peito. Durante seu treinamento com o Relief, ele aprendeu os princípios básicos dos Hakis e desenvolveu seu haki do armamento e da observação. Mas também ganhou bagagem para lá no futuro despertar suas versões avançadas. Enquanto ao haki do rei, ele aprendeu a controlar esse poder ao ponto de ser usado em uma área e apagar um total de 50 mil homens peixes sem afetar os seus aliados. Mas também dominou seus Gears sem efeitos colaterais, como ficar extremamente cansado no Gear 2nd ou extremamente pequeno no Gear 3rd, além de que desenvolveu seu Gear Force durante o seu treinamento, o que veio a ser sua principal arma para derrotar a maioria dos seus inimigos. Com tudo isso, ele se tornou tão forte que foi capaz de derrotar um pacifista com um só golpe, ou então derrotar seus inimigos posteriores com extrema facilidade. Agora chegou a ser o ver de participar desse vídeo. Comenta aqui embaixo para você qual foi o Mugiwara que mais mudou. Comenta que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Além disso, a gente tem vários outros vídeos comentando a separação, o reencontro, o timeskip dos Mugiwaras que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!